E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai falar sobre o Malta É o tchá 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 tchá, tchá 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 Tá, gente, vamos falar algumas coisas sobre ele então Primeira coisa, como é que funciona a passiva dele A passiva é que quando você encosta em alguém, ele fica com essa marca Essa marca vai dar 10% na vida do cara em 4 segundos, ou seja, 2,5 a cada 1 segundo Então 2,5, depois 5, 7,5, depois 10, certo? Detalhe, isso é quando é não estrutura, então se eu solto pra esses moços, aplica a marca, tá? Tá vendo? Eles estão tomando dano Então isso aqui serve, essa marca serve pra golem, pra creep, pra tudo Pra tudo, tipo lá no Guardian of Terror, vai no bicho No Dragon Shire, vai no dragão Ele destrói coisas com muita cabeça, tipo ele destrói Tá? Beleza, e a marca é, ele gira todo em torno do trait dele Então a gente vai ter O E dele, ele solta uma fumacinha Tá? Que ele vai aplicando a marca em todo mundo Certo? E o que acontece? Por que que você precisa sempre ter alguém com a marca? Porque o seu Q e o W só funcionam se tiver alguém com ela Tá? Então o que que meu W faz? Meu W, quando eu solto Eu vou pro cara, eu vou pra frente dele E dou um Tá? Eu passo do negro, então eu posso soltar o E E depois Certo? Dou um pequinho Beleza? Lembrando que meu auto ataque Recoloca a marca, tá? Meu auto ataque também coloco E o meu Q Eu dou um dano Tá? Assim ó Ó o range Lá Tá? E eu curo 96 Eu tô no nível 20 Mas eu curo 96 por alvo que eu tenho Ou se for um herói 3% no HP Por que isso? Porque o Maltel ele consegue fazer uma coisa super bacana Então a gente sabe que wave clear nesse jogo é muito importante Tipo, todo personagem que vem você fala Ah, wave clear Você pode fazer isso, ó Curei Curei Tá? Vamos tentar de novo pra vocês verem o quanto que você cura Tá? Vamos apanhar um pouquinho aqui Então eu tô com esse aqui Eu coloquei um HP rando Tá? Você pode chegar no meio dos criptos e fazer isso aqui, ó Certo? E aí você vai espalhando a marca E aí eles morreram já Porque De novo, tá no nível 20 Certo? Entenderam? Então o Q ele faz isso E a gente vai ter duas ultimates Tá? Vamos falar Dez ultimates A primeira ultimate Lá nas imagens e nos vídeos Antes de No vídeo Ou É Eu achei que você clicava e ele ficava assim, ó E não é Tá? Por que que não é? Porque é muito melhor que isso Porque O que acontece? Quando você clica Você ganha 20 de armadura Ou seja Você reduz todo o dano que você toma em 20 Mágico e físico Você vai aplicar a marca em todo mundo Enquanto isso aqui estiver É... Rodando E Você consegue continuar andando Tá? Você consegue soltar suas skills normais Então Isso é muito melhor do que parecia Porque parecia que você ficava parado Soltando isso aqui E aplicando marca Tipo Antes, né? Quando apareceu a sua imagem Só que você pode continuamente ficar batendo Então Você simplesmente solta isso Aplica a marca E vai Aplica em todo mundo Então esse é muito Muito top E aí a gente vai ter o outro Que o outro é... Tem gente confundindo um pouco Você vai dar o dano No cara Tá? Eu vou colocar um herói inimigo Pra vocês verem Você vai dar o dano no cara 50% Da vida que ele está faltando Então se ele está com 50% de vida A gente vai dar 25% da vida dele de dano Porque ele está faltando 50% de vida, tá? É quanto está faltando de vida Não quanto ele tem de vida Tá? Então... Liga os minas Quer ver? Coloquei talento X, tá? Eu não vou falar de talento no momento Tipo Eu estou falando da ultimate Então tipo assim, ó Ó Quanto ele está faltando de vida? Está vendo aqui, ó? Esse buraco preto, ó Quanto ele está faltando de vida? Ok? Então, ó Aqui, ó Está vendo? Lá, ó Ele estava faltando Aquele 25% de vida Aquele 30% de vida Entendeu? Então ele estava Eu já bati 60% nele E é pra você finalizar o cara Pra dar esse dano E aí tem um detalhe Essa quest Ela tem 75 segundos de cooldown 75 segundos de cooldown Porém Quando eu mato a pessoa com isso Tá? Vamos matar o menino aqui Você viu que aparece a caveirinha Falando assim Ó, você pode matar com o seu Coiso, né? Você mata Toda vez que você mata uma pessoa Ele reduz 5 segundos de cooldown E se eu completar a quest Ela fica com 15 segundos de cooldown Se eu matar 12 pessoas com isso Ele fica com 15 segundos de cooldown Tá? Então eu tirei o cooldown ali, tá? Vocês vão ver aqui, ó Ó Bate no menino Bate no menino Bate no menino Ó, vai aparecer a caveira já já, ó Ó, está vendo? Apareceu a caveira Quer dizer que ele pode morrer, ó Falando 15 segundos de cooldown Se eu matar 12 pessoas com essa ultimate Ela tem 15 segundos de cooldown É 2x que eu tenho É muito profissa E no nível 20 A gente vai ter Os upgrades Que é Ele cura 100% do dano que eu dou Tá? E os próximos É... É... O futuro cooldown Que vai reduzir o dobro Né? Do que está reduzindo E esse aqui Toda vez que eu mato uma pessoa Eu estendo Em mais 4 segundos Aquela fumaça Tal E aí a gente tem esse aqui, ó Que é super legal Que você solta E ele deixa Soltando Essa fumacinha Muito louca E deixa soltando Essa fumacinha Por um tempo Certo? Então É... Ele tem isso Agora eu vou falar de alguns cooldowns Sai daqui Um minuto Sai, sai Eu estou... Tá Você é muito boa Tá Tá Então eu vou falar de alguns cooldowns No nível 1 É a movimentação Você pode aumentar o range dele Isso aqui Esse aqui Geralmente vai ser melhor Tá? Que você clica E você anda mais rápido Esse aqui Todo mundo vai pegar Que aumenta a marca Esse aqui Se você só pegar um herói Dá 75% a mais de dano É... Mas eu vou Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Eu vou pegar esse aqui Que dá slow É esse aqui Aí Vamos pegar tanto faz Esse aqui é defensivo Tá E... Ah, e tem esse aqui Que as pessoas também vão pegar todos Mas eu não acho que seja Tão, tão bom quanto parece É, mas eu não sei se é tão bom Assim É... Ela vai dar o dobro de dano Então ela vai dar 20% de vida do cara Se ela ficar mais de 4 segundos Mano, se ficar 5 segundos Já vai dar mais Se ela ficar com mais de 4 segundos Vai dar Mas vamos ver Desculpa A gente vai resetar A gente vai ver o máximo de dano Que você consegue dar Num único alvo Único alvo Tá Único alvo O quão rápido você mata um nego desse Tá Ah... Tipo isso E esse aqui Então a gente vai ligar o menino Cadê o Diablo E a gente vai ligar os minions Pra ele sair da base Porque ele é idiota Ele não sai da base Pronto Tá Ah, vamos completar com essa Verdade Ó Então Soltou Errou Que legal Ó 4% da vida Ele tá correndo 4% da vida Abraço Isso era um tanque Mas agora sente só Isso aqui Isso é tipo muito dano Tá É óbvio que é muito dano Agora sente só isso aqui Eu pego o Speed Eu vou pegar A Duração Eu vou pegar o Slow Eu pego a Que aplica a marca Há muito tempo Eu vou pegar o que cura E eu vou pegar o que reduz O cooldown Do rolê Do rolê E agora a gente completa as quests E a gente liga os minions O que vai acontecer agora O nosso Q Tem tipo 2 segundos de cooldown Na verdade tem Na verdade tem Menos E fica com um range Muito maior Tá Tipo muito maior Então a gente vai fazer o seguinte Ó Olha o Slow que ele toma Ele não consegue fugir Tipo Ele não consegue Ele não consegue Tipo Ele não consegue por nada Por nada Eu até vou entrar nessa base Tipo Ele não consegue fugir Ele não consegue fugir Entenderam? E eu tô preso aqui Vamos morrer Olha lá Cara olha isso Olha isso Eu não morro Eu não morro Você tá tentando né Olha isso A quantidade de Creep Com o Heel Que eu tenho Com o Q É impressionante É tipo Impressionante Lembrando que isso tá nível 20 e tal Mas tipo Imagina isso com vários heróis perto Tá É isso que eu tô falando Imagina isso com vários heróis perto De novo Tem um herói perto dos Creeps O que que você faz? Você manda o Wayne em todo mundo Chega lá perto Faz E Olha isso Agora imagina isso Num teamfight Com muito herói O que? Tá Tá Esse é um autoel Pra vocês Gente Ok É isso A gente vai ver agora Um gameplay do menino Eu sou Cadão Eu fico por aqui Até E se eu fizesse tudo dançando assim? Vocês iam achar mais legal? Tipo assim Eu sou Cadão Eu fico Por aqui Até a próxima Falou